Olá meus queridos da Vibe Mundial aqui Margarete Senhora L mais uma vez com vocês papel e caneta na mão porque hoje não vai ser fácil eu vou falar sobre perdão e por favor você vai ter que aprender a perdoar porque eu vou te explicar o que é que acontece com você quando você não perdoa então papel e caneta na mão quer conhecer mais sobre o meu trabalho vá lá no Instituto l.com.br e você vai ver meus e-books muitos e-books gratuitos de presente para você mas não é book escrito três ou quatro folhas não tá grande 16 folhas com muito conteúdo muita coisa para você aprender tem e-book de relacionamento prosperidade emagrecimento idioma e êxtase total tudo de presente para você gratuito e se você gostar aí você pode adquirir todos os meus cursos que também estão dentro do Instituto ali para você legal também me siga no insta arroba margarete com th mudo ponto senhor l s-i-g-n-o-r-e-l-l-i e se você quiser me ligar na rádio 11 3171 0221 ou 11 3262 4490 hoje nós vamos falar sobre os cinco passos para para você aprender a perdoar tá difícil perdoar tá eu entendo não é fácil perdoar tá mas eu vou te explicar o que é que acontece com você e não com a outra pessoa quando você não perdoa sabe o que que te custa não perdoar custa a tua vida para que a sua vida flua custa os seus objetivos porque você percebe nossa margarete gente que me liga e fala assim minha vida tá tão estagnada tá tão parada as coisas não andam o mundo continua girando só que é você que parou e sabe por que você parou porque provavelmente você tem um monte de gente nas suas costas que você que tá tomando veneno e tá achando que o outro é que tá se envenenando o veneno tá voltando para você outra coisa que custa é a sua vida que custa ser saudável lembra aquela tia aquele tio aquela até aquela namorada que você teve que ela super ressentida tudo ela falar vai não sei quem fez isso para mim há tantos anos o outro mês passado que essa pessoa se percebe que essa pessoa dá um passo à frente três para trás é isso que acontece com as pessoas ressentidas porque porque elas estão carregando pessoas e pessoas e pessoas nas costas delas que elas não perdoam então vamos aprender a perdoar cinco passos primeiro passo a sua resistência porque margarete eu não consigo eu quero mas eu não consigo legal nós vamos usar e F para sua resistência a não querer perdoar como é que nós vamos fazer aí eu quero também se der tempo eu vou falar aqui bastante coisa mas se der tempo eu vou contar para vocês é uma das pessoas que eu atendi e que ela não queria perdoar o que é que aconteceu com essa pessoa mas eu tô louca para contar para vocês mas vamos lá sua resistência a perdoar o que é que você vai fazer mas margarete eu não sei o que é e vai lá no Instituto ali ou vá no meu canal do YouTube margarete senhor L e é se transformando com as duvidas vá lá e olhe todos os vídeos chegue no introdução ao Eft você vai saber todos os pontos e o que eu vou te dar de dica aqui é a sua trabalhar a sua resistência para perdoar que que você vai fazer você vai fazer uma lista de pessoas que você tem ressentimento não quer perdoar e a sua resistência a então meu ex-namorado porque ele me traiu a Patrícia aquela minha sócia porque ela me roubou então eu estou me sentindo resistente e você vai bater no primeiro ponto do Eft vai dizer apesar de eu não consegui perdoar a Patrícia porque ela me roubou ou o João porque ele me traiu eu me amo me aceito me respeito profundamente completamente e você vai bater em todos os outros pontos do Eft falando e você vai repetindo essa resistência eu garanto que algo vai acontecer dentro de você que o Eft graças ao Eft você vai diminuir a sua resistência a perdoar e daí nós vamos para o segundo passo segundo passo qual é a sua responsabilidade nisso mas como assim responsabilidade a pessoa que me traiu a pessoa que me roubou como eu posso ter responsabilidade pois bem tem alguém que quer falar comigo Alô Alô Olá com quem eu falo é Sônia Oi Sônia tudo bem como eu posso te ajudar tudo bem você Margareth tudo ótimo é um eu quero falar com você eu conheci o Eft agora nessa semana é que você nos proporcionou com tanto carinho né com tanta atenção só tenho agradecer tá sendo fantástico para mim a minha mãe ela tem 81 anos agora ela fez em dezembro e ela tem uma lesão de muitos anos foram duas torções no pé esquerdo tornozelo esquerdo ela tem dor aguda ela tem dor 24 horas por dia é um horror só que ela teve diagnóstico de lesão de talos agora uns 6 anos atrás então com essa idade complicações né da saúde não cabe mais uma cirurgia queria saber se o Eft pode ajudá-la muito Sônia você vai fazer o seguinte você pode desligar continua me ouvindo que eu vou te dar todas as dicas legal tá depois você me conta em você pode entrar no meu Instagram no arroba Margareth.senhorelli e me dá o resultado tá bom tá bom grande abraço para você também muito obrigada viu obrigada você Sônia você vai fazer o seguinte você vai entrar lá no meu YouTube mas você já disse que sabe um pouquinho do Eft mas eu vou só vou dizer aqui para todo mundo entra no meu YouTube clica nos vídeos no Margareth.senhorelli Eft transformando o vidro aí você vai clicar nos vídeos e você vai pegar o primeiro vídeo lá embaixo que a introdução ao Eft então você vai saber os pontos do Eft você vai trabalhar a dor você vai perguntar para sua mãe um mãe aonde a dor é no pé tá e ela ela vai dizer você vai pegar as palavras dela dois que tipo de dor a dor ela vai focar na dor e vai ver que tipo de dor que é e três a intensidade pronto você vai trabalhar essa dor do jeitinho que eu ensino naquele vídeo aí depois que ela fizer algumas rodadas do Eft para dor você vai perguntar muito rápido mãe qual emoção tá ligada essa dor pode ser tristeza pode ser frustração pode ser angústia e aí você vai ver o segundo vídeo então logo depois do do introdução a Eft você vai ver a ansiedade e o de ansiedade você vai substituir por qualquer emoção então primeiro para dor e depois para a emoção que ela disser que tá ligada aquela dor e eu quero que você me traga o resultado Sônia ou no próximo programa mas quero antes ainda que você entre no meu YouTube no Instagram e me traga o resultado tá bom boa sorte alô 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 com quem eu falo alô eu Maria Oi Maria tudo bem mais ou menos como eu posso te ajudar ai uma série de coisas vou tentar abreviar então ultimamente eu tô com a a cabeça bastante atacada embaçada e o hospital já fez vários exames não tem nada assim que seja grave né e eu tempo eu tenho assim de função hepática e também é o que se fala eu não posso ficar nervosa e que a ver se escurece e aí eu queria saber se tem alguma coisa emocional sem médico à vista tem a ver com fígado se tem a ver com o pré-diabete alguma coisa eu deu pré-diabete um tempo atrás nos últimos exames que eu fiz no médico não falou nada no diabetes entendeu vamos lá Maria eu tô me sentindo muito assim tem tem rinite e sinusite isso eu tenho bastante que ser bastante afetada então vamos lá Maria o que que eu vou te ajudar pode desligar que eu continua me ouvindo que eu vou te dar todas as dicas tá bom é um grande abraço para você Maria você vai fazer o seguinte você vai no meu site no meu YouTube que eu como eu disse para para a Sônia agora você vai no meu YouTube do do IFT que é Margarete Signorelli EFT transformando vidas vai lá e vai olhar ansiedade EFT para ansiedade porque eu percebo Maria que tem muitas das suas queixas estão ligadas ao emocional e o IFT vai te ajudar muito principalmente na sua visão que você fala que escurece isso é totalmente emocional lógico que você tem alguns diagnósticos aqui que você tá me passando deixa eu tomar uma aguinha e mas o que tá tá ligado ao emocional muitas das nossas doenças isso tem uma um estudo que mostra que oitenta por cento das nossas doenças estão ligados ao emocional isso não sou eu que tô falando são pesquisas então você vai trabalhar o seu emocional lá você vai ver EFT para ansiedade mas na verdade você vai trabalhar todas as 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 emoções que estão te atrapalhando então eu tô nervosa você vai fazer o IFT tudo ali no EFT eu tô te ensinando direitinho como você pode fazer tá bom boa sorte para você e eu tenho uma pergunta aqui que a Alessandra quer saber do IFT para adolescente o filho dela tem 11 anos e ele teve combustão até os cinco anos de idade hoje ele tá melhor mas ele tá muito nervoso muito ansioso então como é o nome dela Alessandra Alessandra minha querida o que que você vai fazer se ele aceitar você vai mostrar para ele como faz o IFT e eu vou te dar uma super dica eu tô falando aqui porque ela tá direto no Instagram gente então eu vou te dar uma super dica quando ele tiver com uma dor porque homem principalmente se fosse menina seria uma outra uma outra forma que a gente chegar e até ela a dor mas no homem ele vai dar valor para o IFT a hora que ele sentir que na dor funciona e isso eu sei por causa dos meus filhos a primeira dor que tivesse fala assim vem aqui que eu vou fazer o IFT para dor para você e aí se ele vai ver que funciona e depois você vai ensiná-lo você vai no meu canal do YouTube Margarete Senhora L EFT transformando vidas e vai aprender a fazer para lá tá escrito EFT para a ansiedade e você vai mostrar para ele lógico que tem outras formas da gente trabalhar o IFT que eu ensino no meu curso profissão IFT para terapeutas que é a técnica da substituição que você poderia fazer por ele tá mas de qualquer forma você vai ensiná-lo pega ele na dor no que tiver doendo e aí ele vai falar opa mãe esse negócio funciona e aí você ensina para ele fazer para emoção tá bom boa sorte então vamos lá voltar a gente vamos voltar para a o nosso segundo passo responsabilidade repetir o Instagram arroba para a senhora margarete com th mudo ponto senhor l s-i-g-n-o-r-e-l-l tá mas vamos lá qual a sua responsabilidade é o segundo passo para a gente trabalhar o perdão mas margarete como é que é isso gente qualquer situação tem cinquenta cinquenta por cento de responsabilidade vinte oitenta sempre tem o seu lado então pode ser vou fazer aqui um dar uns exemplos aí ele me traiu aí eu não usei minha intuição desde o começo eu não confiava muito nele não ou eu não me valorizei ou na minha na minha sócia a Patrícia né que eu dei o exemplo aqui a parte que me roubou eu não não fiz as contas direito não foi muito legal eu não fiz as contas direito a então tá então essa é a sua responsabilidade terceiro passo o que é que eu aprendi com isso que eu aprendi com isso a dar mais atenção para minha intuição a saber o que é que eu tenho que fazer não me valore eu aprendi que eu não tô me valorizando eu tenho que começar a me valorizar e cuidar mais das minhas finanças então é eu deixei tudo muito de lado não fiz não fiz as contas direito então aquele seu amigo que te traiu né nas finanças então não fiz as contas direito quarto passo vamos lá o que é que eu tenho que fazer para que isso não se repita quer que você tem que fazer vamos ver lá aumentar minha autoestima ou talvez para que se eu tiver num relacionamento começar a dar mais atenção para minha intuição quando a minha intuição começar a dizer olha as coisas não estão legais essa pessoa não teve congruência no que ele falou então começar a prestar mais atenção no que você no que na tua voz interior fala para você e talvez fazer um curso em finanças para aquela pessoa que te traiu né ou aquela pessoa que te passou para trás começar a fazer um curso em curso em finanças para você começar a conduzir melhor essas contas o quinto passo aqui é uma libertação total e se você quiser me mande mensagens no 11 999-388781 me mande mensagens com os resultados o que é que você vai fazer uma carta para essa pessoa e como é que você vai fazer mas não tem problema você vai escrever uma carta para essa pessoa porque lembre-se você é a sua libertação você vai perdoar essa pessoa para você se libertar porque a pessoa tá livre a vida dela continua prosperar tudo tá na vida dela tá acontecendo bem é você que tá presa aos seus ressentimentos então que que você vai fazer escrever uma carta para essa pessoa se a pessoa foi embora você vai rasgar a carta a carta vai queimar se a pessoa se você quiser mandar a carta você pode mandar a carta ou se você não quiser mandar você também rasga e queima mas não deixe de escrever essa carta e essa carta tem que ter um certo conteúdo que eu já vou te passar o que é que você vai fazer você vai escrever para essa pessoa o que é que aconteceu você vai escrever João você me traiu você saiu com aquela com a melhor amiga amiga então são duas traições né meu amor da sua melhor amiga e do João não é só do João não então são duas cartas tá João você me traiu que mais você é o segundo conteúdo o que é que você sentiu eu me senti desta forma se tiver que molhar o papel de tanto chorar ótimo porque também vai lavar sua alma a terceira coisa a sua responsabilidade sabe João eu não dei não der atenção para mim intuição na verdade você deu alguns indícios de que alguma coisa ia acontecer e eu comecei a prestar atenção ali na minha intuição e agora eu mudei isso é prioridade na minha vida sempre ouvi a minha voz na minha voz interior quarta coisa que tem que ter na sua carta eu tô aqui para te perdoar eu tô aqui e olha deixa eu deixar bem claro para todos os ouvintes perdoar não é necessariamente desculpar quando a gente tira a culpa é quando a gente desculpa então você não necessariamente precisa desculpar essa pessoa mas eu não preciso escrever isso na carta você só pode dizer eu estou aqui para te perdoar para me libertar porque é acredite é a sua libertação quando você perdoa você se liberta e aí você perdoa a pessoa rasga essa carta queima e quando você tiver queimando a outra coisa não releia a carta porque quando a gente a gente relê a gente tá continuando sentindo tudo aquilo que a gente escreveu então não releia essa carta tá então só leia a carta depois que você escreveu rasgue queime e tire da sua frente você vai me dizer o que é que vai acontecer com você você vai me mandar uma mensagem no nove 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 três oito oito sete oito um o onze né no onze e vai me contar o que aconteceu porque eu tenho certeza que você vai ter uma libertação enorme na sua vida uma ou muitas e aqui eu quero contar essa história e peraí primeiro eu vou fazer um resumão tá que eu gosto do resumão então número um primeiro passo fazer EFT para sua resistência não deixe de fazer EFT para suas emoções para suas dores eu quero saber o resultado da Sônia e da Maria tá porque eu tenho certeza que vai dar resultado EFT nós estamos aí no PubMed que a maior plataforma do mundo em resultados científicos e a semana passada que eu olhei que eu dei uma aula amanhã eu vou olhar de novo que eu vou dar outra aula tinham mil e treze trabalhos científicos com a comprovação do EFT EFT é uma técnica que mais de vinte milhões de pessoas em todo mundo estão aplicando os hospitais estão aplicando o John Hopkins hospital nos Estados Unidos aplica e tem o EFT como uma técnica integrativa por quê porque eles resolveram do nada não porque dá resultado e os resultados são comprovados senão eles não poderiam ter aceito no hospital aqui tem uma outra pergunta Jandira o que eu vou te dizer o específico é o emocional tá então você vai trabalhar muito emocional se a pessoa tá no tratamento ela deve tá fazendo quimio rádio você tem que fazer primeiro na quimio todos os os efeitos colaterais da quimio às vezes a pessoa sente queimação nas mãos nos pés e depois você vai para todos os efeitos emocionais da quimio seja do que for do tratamento que essa pessoa tá fazendo então os efeitos emocionais como você se sente então primeiro físico tá então vai lá olha no YouTube o EFT para a dor então vai trabalhar tudo que tá trabalhando no físico às vezes eu fico tonta eu me sinto fraca então tudo isso é físico e depois você vai trabalhar o emocional como eu me sinto tendo até a falta de ar que essa pessoa deve estar sentindo porque ela tá com o o o o CA no pulmão tá então vai trabalhar o físico e depois o emocional como eu me sinto tendo essa doença né esse diagnóstico que eu tô tendo trabalhar todo emocional e vai ajudar muito e isso a gente tem comprovações científicas de como pessoas que trabalham o seu emocional ajudam no tratamento alopático muito porque isso é uma técnica integrativa e a gente trabalhar o nosso emocional ajuda nos efeitos seja do que for o tratamento boa sorte viu então vamos lá resistência para perdoar faça o EFT depois o segundo passo qual a sua responsabilidade terceiro passo que que eu aprendi com isso quarto passo o que que é que eu tenho que fazer para que isso não se repita e quinto passo a carta para essa pessoa que tem que constar o que aconteceu como eu me senti a sua responsabilidade e eu tô aqui para te perdoar rasga a carta queime a carta e faço o que for melhor e agora eu vou contar aqui rapidinho uma pessoa que as irmãs pediram Margarete minha irmã praticamente não anda ela não tá mais andando de tantas comorbidades que ela tá tendo ela não consegue mais andar e era uma mulher super ativa e que trabalhava eu fui atendê-la no centro da cidade foi até o apartamento porque a irmã não se locomovia eu sentei comecei a fazer fazer o EFT para o físico sempre eu começo para o físico né porque ainda não tenho dados eu começo a conversar com a pessoa foi começando a trabalhar o físico dela e cada vez que a gente trabalhava uma dor que ela tinha dor no corpo inteiro tanto que as dores foram limitando ela andar ela se locomover e ela já tava sentada ela já não ia mais trabalhar e tava engordando porque o que ela se alimentava não ela não gastava caloria tudo bem começamos a trabalhar e cada vez que eu trabalhava uma dor ela trazia o ódio a raiva o ressentimento que ela tinha do ex-marido que a tinha traído eu trabalhava uma dor e ela trazia a raiva lógico porque porque o EFT ele ele é maravilhoso ele tira as camadas e ele vai trazendo o porquê daquela dor e foi muito 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 interessante chegou no momento eu parei e falei para ela olha eu tenho que te dizer uma coisa tudo que eu trabalhei você no seu físico na sua dor e a dor ela oscilava ela não abaixava normalmente quando isso acontece é porque tem uma emoção muito grande ligada aquela dor e eu parei eu falei assim olha eu tenho que te dizer uma coisa muito séria tudo que eu falo para trabalhar sua dor você me traz o seu marido e cada hora você me conta mais coisas sobre seu marido e quanto o seu ódio cresce por ele você teria que perdoá-lo ela parou olhou para mim e falou nunca e eu disse para ela o seguinte mesmo que isso custe a sua saúde e ela olhou comigo com olhar muito de muita raiva e disse mesmo que custe a minha saúde eu não vou perdoá-lo nunca e aí eu disse então eu me sinto muito eu não posso te ajudar me levantei e foi embora só para isso para você entender o quanto um ressentimento e não perdoar alguém pode atrapalhar a sua vida eu tô aqui para dizer para vocês trabalho e você faça o IFT de algo que você pratique todos os dias porque eu tenho certeza que vai te ajudar e a sua vida vai começar a se transformar um grande abraço e até a semana que vem